Miguel, como é que foi? Foi um prólogo de giro com muita tração, muito enrolado, muito técnico, o que é bom também para nós treinarmos. Temos aqui um pequeno problema mecânico, vamos tentar resolver o mais rapidamente possível onde expormos a moto no parque fechado. E este prólogo dá para perceber o que é que nos espera amanhã durante 200 km. E pronto, estamos entusiasmados, vai ser giro, vai ser puxado e vamos a isso.